É um edital para o audiovisual alagoano, são 6 milhões de reais. A maior parte desse recurso vem da Ancine, Agência Nacional de Cinema, um trabalho, uma luta árdua do secretário Vinícius Palmeira, que agora a gente está conseguindo fazer o lançamento do edital e temos a honra de ter hoje conosco o cineasta Cacá Diegues, que é marcioense, que é alagoano, mas hoje é um cidadão do mundo. O Cacá, boa parte dos filmes dele, ele leva para as telas alagoas, Bye Bye Brasil, Deus é Brasileiro, Joana Francesa, vários filmes foram rodados em Alagoas e tenho certeza que isso vai inspirar também essa nova geração, como eu disse, a fazer filmes de qualidade e também levarem as belezas, a cultura, tudo o que nós temos de bom em nosso estado. Então são realmente muitas pessoas que vão ser beneficiadas por esse recurso, por esses editais e a gente fica muito feliz de ter uma nova e talentosa geração fazendo cinema em Alagoas. Serão incentivados três longas, dois médias-metragens, chamados telefilmes, doze curtas-metragens, oito cineclubes, que é um ambiente para se ver cinema, é um ambiente de base para se tomar gosto por cinema, e são associações da sociedade civil que buscarão. Temos mais três festivais de cinema e 200 mil em capacitações. Alagoas tem uma vocação cinematográfica e audiovisual muito grande e pode começar a realizar isso agora com esses editais, é uma coisa muito importante. Eu tenho interesse pessoal nisso porque eu quero me mudar para Alagoas para sempre e viver de cinema aqui. Então eu espero que tudo dê certo e que seja realmente o início de uma fase muito fértil para o cinema em Alagoas. É um edital que vai ajudar muito a expandir o volume de produção do setor, o tamanho da cadeia produtiva do audiovisual hoje, mas é um edital que sobretudo veio da luta de uma classe de muitos anos. É um edital que foi criado pelo Fórum Setorial do Audiovisual, que é uma entidade que congrega várias pessoas do setor de várias áreas e que, enfim, é um edital que veio sendo construído já ao longo de alguns anos.